Olá, meu nome é Vinícius, eu sou médico especializando no primeiro ano de terapia intensiva aqui do CEPET e a gente vai discutir um pouquinho agora sobre choque obstrutivo. Então, um pouquinho do roteiro da apresentação, a gente vai falar rapidamente dos objetivos, aqui a gente está discutindo esse tema, fazer uma breve introdução, retomando alguns pontos importantes, discutir as principais etiologias do choque obstrutivo juntamente com a fisiopatologia inerente, como que a gente vai determinar esse diagnóstico diferencial, uma abordagem terapêutica e as referências que foram utilizadas. Então, basicamente, os objetivos é a gente revisar essas etiologias, quais os mecanismos fisiopatológicos que acabam ocorrendo no choque obstrutivo e principalmente o manejo dos pacientes críticas que apresentarem esse tipo de choque. Então, como os colegas já apresentaram previamente, o choque é uma falência circulatória que, de certa forma, se sintetiza na utilização inadequada de oxigênio pelos tecidos, principalmente a nível celular, e ele vai afetar cerca de um terço dos pacientes que estiverem dentro de uma unidade de terapia intensiva. O diagnóstico, basicamente, ele é feito a partir de três abordagens, digamos assim, uma abordagem clínica, uma abordagem hemodinâmica, através de parâmetros e monitorização, e uma abordagem bioquímica. Bom, a abordagem clínica, ela vai se dar através de três janelas, né? O professor Vansang e Trask seriam a janela da pele, então que a gente vai estar avaliando aí a hipoperfusão tecidual desse paciente e o quão mal perfundido a periferia dele vai estar. A janela renal, que seria através do débito urinário, então o paciente oligúrico e anúrico, e a alteração do estado mental desse paciente. A parte hemodinâmica, apesar de, com alguns asteriscos, né, pra gente ver, ela vai basicamente se refletir entre uma pressão arterial média e uma pressão arterial sistórica, então a sistórica abaixo de 90, uma arterial médica abaixo de 70. Mas sempre lembrando, que nem o Alfredo colocou na aula, não é uma condição siniquanon pra gente fechar o diagnóstico de choque. E, bioquimicamente, então a gente vai estar falando de valores séricos de lactato acima de 1,5 mol por litro. É, porque que eu trouxe uma imagem, na verdade é uma imagem do Picasso de 1897, porque às vezes quando a gente tá no beira-leito, né, a gente precisa ter algumas reflexões em mente, principalmente onde a gente tem recursos tecnológicos que nos permitem ter, muitas vezes, um diagnóstico ou fechar uma prévia dos pacientes, muitas vezes sem estar examinando clinicamente o doente. Então, é sempre lembrar que às vezes, como o doutor Álvaro lembrou antes, a gente agrega muita informação no beira-leito e isso no choque obstrutivo vai ser um diferencial, porque às vezes o período que a gente tem entre o paciente chocar e morrer na nossa frente vai ser muito breve. O único recurso que a gente vai ter vai ser a expertise clínica, abordagem clínica, é um relato da história do paciente e vai ter que prestar esse atendimento. Então, a gente sempre tem em mente que muitas vezes a tecnologia mais importante que a gente vai ter é a de menor custo e que é o raciocínio clínico na beira do leito. Bom, de maneira objetiva, essa é uma imagem de um artigo de Jean-Louis Van Sain, já que ele traz basicamente um mecanismo de abordagem de todos os tipos de choque. E a gente vai ver que o choque obstrutivo, na verdade, ele é o menos prevalente, o menos frequente, cerca de apenas 2% dos pacientes vão estar apresentando, então, um choque obstrutivo. Basicamente, o que a gente vai ter? Um sinal clínico inicial, no caso, a hipotensão arterial. Bom, estando presente essa hipotensão arterial, a gente vai procurar dentro daquelas janelas que a gente avaliou antes, sinais de hipoperfusão. Bom, sinais de hipoperfusão ausentes, a gente vai procurar investigar qualquer outra coisa que não seja choque. Agora, quando a gente tiver sinais de hipoperfusão tecidual associado à taquicardia, elevado ao lactato, associado ao lactato cérebro aumentado, a gente vai ter, então, um diagnóstico sindrômico de choque circulatório e vai iniciar o nosso processo investigativo, ou através de uma estimativa do débito cardíaco ou uma saturação venosa de oxigênio. Saturação venosa de oxigênio ou o débito cardíaco aumentado ou normal, a gente sempre vai pensar num choque distributivo inicial, numa fase hiperdinâmica, né? As câmeras na ecocardiografia beira-leito vão estar com câmeras normalmente preservadas, com a contratilidade cardíaca mantida. Se a gente tiver um débito cardíaco, uma SBO2 baixa, então, a gente vai ver uma pressão venosa central. Normalmente, pressões venosas centrais mais baixas, a gente vai ver associado a câmeras cardíacas menores no ecocardiograma ou uma alta contratilidade bem sugestivas de um déficit volêmico desse paciente, um choque hipopolêmico. E, caso ela estiver alta, então, que é onde vai direcionar a gente ou para um choque cardiogênico, onde a gente vai ter ventrículos aumentados e uma contratilidade ventricular reduzida, ou, dependendo aí, no caso do tamponamento cardíaco, que é o exemplo que ele usa, a gente vai ter efusão pericárdica, né? Ou aumento de dilatação da veia cava, ou dilatações de VD, se a gente tiver uma embolia pulmonar. Aqui ele faz, de certa forma, um assíntio dos tipos de choque. Então, o choque obstrutivo, basicamente, ele vai ter uma resistência ao fluxo sanguíneo que vai se dar ou pela restrição da contratilidade cardíaca no derrame pericárdio, numa obstrução da circulação pulmonar, através da embolia pulmonar, ou, então, um pneumotórax hipertensivo, que vai constringir a circulação pulmonar também de uma forma extrínseca, né? E, falando agora especificamente do choque obstrutivo, e lembrando um pouco da avaliação do Beraleto, além daquela investigação clínica inicial para o diagnóstico de choque, muito do que vai orientar a gente na investigação do choque obstrutivo é uma avaliação clínica diferenciada. Então, sempre lembrar que quando a gente está avaliando um paciente com choque, a grande maioria desses pacientes com falência circulatória, que nem a gente vem discutindo, eles podem apresentar, e vão apresentar, um choque de etiologia mista, né? Então, com componentes de múltiplas origens. Mas, além, então, principalmente avaliar a pele desse paciente, mas não a pele por si só, ver a temperatura dessa pele, ver se ele vai ter engurgitação jugular, se ele vai ter edema periférico. Então, de fato, estender essa avaliação clínica para além do enchimento capilar, né? Para além dos parâmetros de monitorização. E associar isso que hoje a gente vinha falando, se a gente lembrar também, duas semanas atrás da aula do professor Botardo, de uma ferramenta que hoje a gente tem como uma extensão do exame clínico. Então, saber que às vezes o diagnóstico pode ser rápido, pode ser preciso, através de uma obra simples, então, com ultrassom. A gente pode ver um derrame periclástico, que já vai gerar para a gente uma conduta de resolução imediata, e avaliar o tamanho e a função ventricular cardíaca. E não precisam muitas janelas para a gente fazer isso. Uma avaliação global da função cardíaca já é o suficiente para a gente ver minimamente se esse coração está com a contratilidade preservada ou não. Se a gente vai ter variações respiratórias da veia-cava, então, para avaliar fluido-responsilidade, para ver se a gente tem um componente hipovodêmico associado. A gente avaliar o volume sistórico desse paciente, fazer uma medida do VT e avaliar o dérito cardíaco, enfim, ou no caso de um paciente eventualmente pós-cirúrgico, ou que a gente precisa estar suspeitando um sangramento torácico, estar suspeitando... Uma outra coisa é fazer um sangramento cavitário, né? Fazer, então, um fércio e um ultrassom torácico. Basicamente, quando a gente fala de choque obstrutivo, a gente tem três etiologias que são as mais discutidas. Então, a gente tem derrame pericárdico, o pneumotórax hipertensivo e a hemolia pulmonar. O derrame pericárdico, então, a fisiopatologia inerente é quando a gente vai ter uma compressão ventricular extrínseca pelo aumento da pressão intrapericárdica. Normalmente, ele reduz o retorno venoso, consequentemente, vai fazer uma redução da pré-carga, vai promover uma diminuição do débito cardíaco, consequentemente, com a redução do débito cardíaco, vai causar a hipotensão e o choque. Ele é dependente de volume e velocidade. Então, a gente não consegue dizer que, às vezes, é necessária uma quantidade grande de sangue ou, enfim, de líquido para fazer o tamponamento pericárdico. A velocidade de implantação, caso seja muito agressiva, aguda, com 200 ml de sangue, a gente tampona esse coração. Um derrame crônico, eventualmente, às vezes, na inserção do marca-passa, a gente vai ter aquele paciente que vai ter um cedramento discreto, às vezes, pode acumular até 2.000 ml, até que esse coração comece a apresentar compressão no eco das câmaras direitas e que a gente vai ver um sinal, propriamente dito, de um tamponamento. As principais etiologias de um derrame pericárdico estão, de maneira, digamos assim, com muita vantagem, o trauma. Então, é a principal etiologia. Segundo, infecciolas, então, endocardites, pericardites. As neoplasias, em terceiro lugar, a ruptura miocárdica. Então, infartos agudos extensos, parente anterior extensa, se acertar, às vezes, a parente livre do VIH chegar a romper também. Então, a gente vai ter uma ruptura miocárdica. A uremia e as colagenoses também. Então, sempre lembrar aquele paciente que, eventualmente, já dialítico, que está numa emergência dialítica com uremia, sempre vê se ele não tem, também, um componente de derrame pericárdico associado. Os sinais clínicos que a gente vai ver aí, prontamente consegue avaliar, é o paciente com uma taquicardia persistente. Ele vai representar o pulso paradoxal, já em casos mais avançados. Então, é o paciente que vai ter uma queda de PA inspiratória de 10 a 12 milímetros durante a inspiração. E o paciente que vai ter turgência jugular, hipotensão arterial, abafamento das bulhas. A gente sabe que, às vezes, é difícil a gente ver um abafamento de bulhas, às vezes, aquele paciente obeso, né? Às vezes, o esteto que a gente tem disponível nas UTIs de regra também não permite que a gente faça uma ausculta adequada. Mas sempre lembrar, principalmente, a turgência jugular. Às vezes, é uma coisa que a gente passa batido no exame clínico, né? É, palpar o pulso do paciente. Então, sempre lembrar, checar o pulso e também ver se tem essa queda de PA. E os sinais, digamos assim, que corroboram a baixa voltagem elétrica. Então, normalmente, às vezes, o paciente tem já um derrame pericártico moderado, ainda sem muita repercussão. A gente pode estar seriando elétrico para esse paciente ver se a voltagem das ondas está diminuindo, se ele vai ter alguma alteração, uma normalidade específica do segmento ST, se ele vai ter alternância do eixo elétrico, né? Essas são alterações difíceis da gente ver em derrames moderados. Normalmente, são alterações clássicas de derrames avançados, mas que, eventualmente, podem ser visualizadas. Quando a gente fala, então, de embolia pulmonar, a gente sempre vai pensar em grandes trombos, né? Então, que vão aumentar de maneira expressiva a pressão da artéria pulmonar, vai ter um comprometimento das câmaras direitas, especialmente do ventrículo direito. Isso vai liberar uma série de componentes, especialmente bradicimia e serotonina, vão aumentar a pressão da artéria pulmonar, fazendo uma vasoconstrição reflexa, entrando num ciclo vicioso. Essa hipoxemia vai elevar o nível da resistência vascular pulmonar, vai agravar a hipertensão pulmonar e retroalimentar esse ciclo. Dessa, bem semelhante ao que a gente vinha discutindo, da falência ventricular esquerda, ela vai fazer, digamos assim, uma falência reversa. Então, ela vai aumentar a pressão arterial pulmonar, aumentando a pós-carga ventricular direita, vai dilatar esse ventrículo direito, vai causar um avaulamento do septo, vai causar restrição do enchimento do ventrículo esquerdo, vai reduzir o débito cardíaco e já no caso de uma hipertensão pulmonar avançada, ela vai gerar um acúmulo de pressões retrógradas até que isso também gere um aumento da pós-carga também. E aqui a gente tem essa figura do ciclo vicioso, das alterações hemodinâmicas e pulmonares da hemolina. Então, a gente vai ter um aumento da resistência vascular pulmonar, vai aumentar a pós-carga do VD, que vai dilatar, vai fazer aquela ativação neuromoral inflamatória, que vai associar parâmetros de periferia, vai fazer inflamação miocárdica, vai aumentar a demanda de O2 para o ventrículo direito, que vai estar distendido, não vai conseguir mais acomodar o volume, vai causar isquemia, que vai reduzir ainda mais a contratilidade, reduzir o débito cardíaco, diminuir a pré-carga do VD, consequentemente do VE também, queda da pressão sistêmica, de perfusão coronária direito, oferta de O2 para o VD, e assim sucessivamente até que vira um ciclo vicioso, vai um choque cardiogênico, e a gente não consegue mais reverter. E sempre lembrar que quando a gente tiver um paciente com um TEP, com discussão de VD, isso é um marcador importante de mau prognóstico para esse paciente, porque já vai ser um choque, um estado bastante avançado, e é muito difícil, por o VD também não ser um ventrículo, digamos assim, uma câmera contrátil, basicamente boa parte da função dela, é de acúmulo de volume, a gente mesmo com ionotrópicos, ou no caso ali o urinone, que eventualmente se aplicaria melhor na disfunção do VD, a gente não vai conseguir fazer com que ele egete esse volume e volte a se acomodar novamente. E a terceira etiologia que a gente vai falar é do pneumotórax hipertensivo, onde por algum motivo, e agora no Covid, esses motivos ficaram bem mais frequentes, a gente vai ter um aumento da pressão intrapleural, com redução do volume pulmonar, isso vai comprometer a parte de função ventilatória do paciente, vai levar um quadro de acidose e hipóxia. O aumento da pressão intratorácica como um todo, ele vai ser associado ao colabamento da veia cava, vai reduzir a pré-carga, consequentemente, o débito cardíaco vai levar à hipotensão e o choque. Os sinais clássicos que a gente tem é também a turgência jugular, então se a gente pensar naqueles sinais clínicos que a gente discutiu antes, com turgência jugular, basicamente, a gente teria duas etiologias possíveis. O paciente vai ficar taquicárdico, vai estar dispineico, vai estar com dor torácica, e os pacientes, uma questão bem importante para a gente ficar atento, é que esses pacientes que estiverem já em ventilação mecânica, eles vão apresentar um aumento da pressão de pico necessário para manter o mesmo volume corrente, principalmente devido ao aumento dessa pressão intrapleural. Então, se a gente vê, às vezes, os pacientes com covid já tem uma intubação de longa permanência, pronado, o paciente vai fazer um barotrauma, eventualmente a gente vai ver que o paciente está chocando, está piorando a hemodinâmica, a gente tem sempre uma tendência, esses pacientes com longa permanência, pensar em um choque séptico, que é mais prevalente. Então, às vezes, observar pequenos indícios, uma pressão de pico aumentada, a princípio inexplicável, até, eventualmente, a gente fazer um raio-x para identificar esse pneumotório que os pacientes chocam, chocam rápido, principalmente, os pacientes que tiverem uma fístula bronco pleural ou alguma outra forma que tenha um aporte, um volume maior de ar indo para o espaço intrapleural em um período de tempo mais curto. Aqui, então, de maneira para a gente sintetizar um pouquinho todas essas informações, então, se a gente pegar um choque obstrutivo, a gente sempre vai ter as extremidades frias, então, isso não distingue muito para a gente, a gente vai ter uma não responsividade a fluidos de maneira inicial, então, se a gente fizer uma elevação passiva das pernas ou alteração de pressões de pulso, esse paciente não vai ter, assim como no choque cardiogênico, aparentemente, ele não é um paciente com déficit de volume, a gente vai ver a compressão da veia cava no ultrassom, ela não vai colapsar na respiração, vai permanecer dilatada, normalmente, a função do ventrículo esquerdo vai ser normal, e aí, claro, a gente precisa investigar e conhecer um pouquinho a história do doente, ver se ele tem história de malignidade, se ele tem outros riscos, a princípio, avaliar com calma os paradoxal, fazer uma avaliação clínica desse paciente. E, a base do tratamento de todo o choque, sempre suporte a hemodinâmica, então, como objetivos imediatos é manter a PAN desse paciente, manter o índice cardíaco acima de 2,2, e, idealmente, se for um choque cético ou traumático acima de 4, manter uma boa, garantir a distribuição de oxigênio desse paciente, então, se é um paciente que precisa transfusão, a gente vai transfundir, se é um paciente que está hipossaturando, a gente necessita ofertar oxigênio para esse paciente, se for necessário, o paciente não estiver em ventilação mecânica, então, garantir uma via aérea definitiva para esse paciente e oferecer o suporte necessário, e reverter a disfunção de órgãos desse paciente, então, a gente vai precisar lavar o lactato, vai precisar manter o débito urinário, então, revertência, ecolopatia, hipóxica, enfim, vai estar causando a deterioração do nível de consciência e melhorar os testes funcionais desse paciente. No caso do choque obstrutivo, então, se evidenciou tamponamento, vai ser necessário a pericardiosentese ou, eventualmente, abordagem de drenagem cirúrgica, se necessário, se o paciente tiver uma suspeita de TEP, sempre lembrar que o TEP, às vezes, até a gente conseguir ter o paciente estável para levar, fazer uma antitomografia de tórax, às vezes, assim, sempre prevalece, né, aquele lema de na suspeita sempre se trata, né, então, heparinizar esse doente até que seja feita, então, a sintimografia ou angiografia, e sempre assim, no caso do TEP, principalmente, considerar terapia trombolítica ou se embolectomia, e no caso do pneu motório dessa drenagem torácica no selo fechado. Então, aqui, as referências que eu utilizei, então, essa última tabela era do CESC, né, o livro de Medicina de Emergência da USP, artigo de choque circulatório do Lansani, um artigo de um resumo de choque obstrutivo da SOSCESC de 2001. e ela aqui também. Muito bem. Perguntas? Gabriel? Eu tenho uma dúvida. Pacientes que ocasionalmente acabam envolvendo uma parada que a gente esteja suspeitando de TEP, algum momento você já ouvi isso? Se a gente teria uma indicação como uma medida salvadora de fazer um trombolítico ali na hora, ou... Sem que tenha sido confirmado? Sem que tenha visto. Não. Não. Só suspeita... Todo mundo deve ter um caso anedótico, né, de alguém que colocou nas costas e fez uma manobra desse jeito, eventualmente pode generalizar. Mas não, as drogas trombolíticas elas não são sem complicação. O trombolítico vai levar algumas horas para poder fazer efeito. Para poder... É... Ele é do tamanho do trombo, ele é muito pouco efetivo. Né? Trombos a cavalo, o trombolítico vai te ajudar muito pouco. O trombolismo de pulmão massivo, no mesmo modo a gente vai estudar que no mesmo modo é essa muito assim pleomórfica, tem várias manifestações diferentes, os trombolíticos. Antes de falar de trombolítico de pulmão maciço, estamos falando de um trombolítico de pulmão que faz hipotensão arterial. Ele vem na cabeça aquele trombolítico de pulmão de um trombo que compromete 40, 50, 60% da área pulmonar, se fosse único. Mas na maioria das vezes, mesmo trombolítico de pulmão maciço, eles são úteis, os trombos. Você faz um trombo agora de madrugada, faz um trombo no comecinho da manhã e faz um outro trombo que compromete 20% da sua área pulmonar na manhã, amanhã, de manhã e às 11 horas deve estar chocado. Bastante áreas pulmonares, esses trombos menores são mais suscetíveis a um trombolítico de fazer efeito e desmanchar esse trombo, às vezes em uma hora, duas horas, dependendo do tamanho do trombo. Esses trombos grandes, de modo geral o trombolítico vai te ajudar muito pouco. Se vocês tiveram um trombo embolido de pulmão, nós, um trombo embolido de pulmão maciço, teve uma manifestação clínica gorda, faz uma régua, tem uma disfunção importante de ventrículo direito, é um laboratório de hemodinâmica aberto, inunações, no INC com certeza, talvez no Bita, a gente trabalhava aqui no Marcelino Champanhar, com certeza no Marcelino Champanhar, tem vários hospitais, tem laboratório de hemodinâmica que está aberto, tem pessoal da vascular que faz vascular, eles entram e retiram o trombo ou fazem trombolítico na artéria pulmonar, no segmento que está obstruído, tem uma efetividade muito maior. não podendo, nós vamos fazer o trombo lítico endovenoso. O lítico endovenoso, você precisa de meta-análise para poder mostrar que ele faz efeito. Você precisa de meta-análise porque o tamanho do efeito é pequeno, você precisa de um grande número de doentes para mostrar que ele é estatístico. doente, não é? Pensando no aparato respiratório que ele tiver mais outras opções? primeiro ressuscita o doente, ressuscita o doente sem levar para o laboratório de imunidâmica, tem uma baixa probabilidade de que ele tenha retorno da circulação espontânea, mas é aquilo que você pode fazer. Teve retorno da circulação espontânea, dor a gravidade ativa alta, liga para o laboratório de imunidâmica e vai para o laboratório de imunidâmica o mais rápido do sistema. Ou faz uma época, o doente daí conseguiria sobreviver, que é uma vanela de tempo, vai fazer o trombolítico e vai por sempre que o trombolítico possa agir. É o que você pode fazer para ele naquele momento. Lembrar que a eparendização não trata a embolia de pulmão. Opa, que caro agora ver o do ano. Não há nenhuma ação da eparendização sobre o trombol. Nenhuma. Zero ação. A eparenda não atua sobre o trombol. A eparenda atua fazendo profilaxia, deformar novos trombos que vão crescendo na tua circulação venosa, na grande circulação e faça mais embolia. Quando você eparendiza, na verdade, você está tratando a embolia de pulmão, não. Você está fazendo profilaxia de novos episódios que vão piorar ainda mais a situação clínica enquanto o teu sistema fibrinolítico é endógeno. Vai lá tentando tirar o trombol. O teu sistema fibrinolítico é endógeno que vai atuar. Em situações muito graves, você vai acrescentar um trombolítico exógeno. Mas a gente vai ver isso bastante lá na frente. afim, as coisas... Tem mais essa de uma pergunta, mas... O Luiz está muito quieto hoje. Não, acho que... Uma coisa que eu aprendi na pandemia foi que... uma UTI geral ou uma UTI cirúrgica, a gente tem pouco procedimento, sabe? E a gente vê acontecer muito menos coisas do tipo um pneumo superintensivo por acidente de punção. E... Depois, é uma coisa tão clara... Acontece? Você vê pouco? Porque tem... Não, é porque eu acho que uma UTI cirúrgica geral, meus estudantes têm invadidos já, né? Do centro cirúrgico ou do protocolo, enfim. E agora na pandemia me chamou muito a ter noção, assim, a forma que o pneumo superintensivo acontece no doente em ventilação mecânica é clássico, assim. Se você está acompanhando um procedimento ou acabou de pegar o doente após o procedimento, você vê, assim, é escrito a forma que ele se comporta, sabe? Isso eu achei muito interessante porque eu já tinha visto muitas vezes antes em respirações pontâneas e diferente. Muito. Colapso hemodinâmico é quase que certo, né? E muito rápido também, a progressão é muito rápido. Uma outra coisa que eu queria falar, tem uma, tem uma, não sei se você gosta de ouvir podcast, mas tem uma, um canal que eu gosto de ouvir que eu chamo DNPreach. E tem uma intensivista emergentista americana, eu acho que é canadense, não sei, sempre esqueço. Ela se chama Sarah Craig. ela fez um podcast sobre disfunção de IBD que ela falou daquela, espirala, é um ciclo que se retroalimenta, enfim. É muito legal, muito, muito legal. Eu tinha problema de entender isso aí, esse assunto em especial. E é bem bacana, não sei se você gosta de ouvir, é um podcast longo, é uma aula, na verdade, que eles gravam áudio. E eu gostei muito, assim, não sei se o pessoal gosta de ouvir, podcast eu gosto, principalmente viajando, e, enfim, voltando do hospital. Eu recomendo muito, é EMTREACH, é bem legal. É isso. Tem um blog, tem vários artigos que são revisados em medicina intensiva e na área respiratória, anestésia. Tem alguns, alguns, artigos desses grandes slides. Acho que uma da, a última, o último, resumo que eu mandei para vocês é do EMTREACH. Uma questão interessante nesse sentido, a gente até vinha discutindo, porque a gente teve alguns pneumotórags também, que eu vi com choque lá no hospital nos últimos tempos, e a gente vinha discutindo com o cirurgião torácico justamente a respeito disso. A gente tem que lembrar que os pneumotórags, a gente também classifica, existem pneumotórags, mesmo em pacientes com ventilação mecânica, que a gente trata de maneira conservadora. então ele trouxe a seguinte reflexão, não me convenceu muito, mas eu achei valeu, porque às vezes quando a gente tem um acidente funcional, a gente tem um orifício do tamanho de uma agulha na Playur, então a gente precisa passar por esse orifício um volume de 5 a 6 litros de ar para fazer com que aquilo de fato tenha uma compressão sobre o parêntema, que dizia, mediastino, e via de regra às vezes a gente tem um pneumotórags mais localizado e às vezes a gente acaba atribuindo a descompensação hemordinâmica do paciente ao pneumotórags que, se a gente fosse ver, poderia ter um tratamento até conservador pela classificação porque o parêntema ainda está expandido, não tem desvio, então não justificaria uma hipoxemia grave ou alguma alteração hemordinâmica. não convenceu muito porque às vezes na falta de uma causa parântica a única coisa que a gente tem é o pneumotórags, né? mas se parar para ver realmente é um orifício do tamanho de uma agulha para a gente passar mesmo com pressão positiva da via aérea 5 litros de volume através daquele orifício a gente precisaria um tempo relativamente grande. Eu não sei, cara, porque eu acho que o dente com o Sara ele tem uma pressão transplonar muito alta, muito, então ele, aquele pouco volume de ar que vai entrar, não sei se precisa ser, não sei. Eu vou trazer a reflexão assim porque eu fiquei um pouco intrigado também. É, imagine que como você tem um pouco com o paciente fechado, se você tem uma pressão dos seus pulmões muito alta, se joga pouco volume a pressão vai subir mais, então é muito mais fácil desviar o mediastino com o pulivado da base, tanto que todas as vezes que a gente tiver oportunidade de ver na UTI esses pacientes com Sara e pneumotórags, seja barotrauma ou comissão, é fatal, o choque aconteceu em todos os... Mas é, fizeram evidência, né? Eu olhei... E a melhor evidência é que quando tu trata, melhora, né? Então, tipo assim... Provavelmente você também só identificou aqueles que estão... Exato, no meio de observação, né? Então, eu já vi alguns que não... que não estavam pertencivos ainda lá. Eu não lembro. É aquele que a gente... é verdade, nunca vi dentro do outro tipo acompanhado, mas... Vou ter que pedir para você contar a tua história. Na verdade, qualquer pneumopára que está abaixo de um terço do volume pulmonar, às vezes, não é visível nem no RAI-X. Então, tem pneumopára que você nem diagnostica. E aquele pneumopára que é só visto... Não é visto no RAI, é visto no tom, não tem indicação de drenar. Como os pacientes não têm estabilidade suficiente para ir para tom, tem muito pneumopára que você não quer. pneumopára e o paciente não joga. Você não vai saber depois... Você não consegue saber. Mas que isso que não tem na ventilação mecânica? Um dia ele não vai gerar. Se você fizer... Porque o pneumopára você tem que fazer lesão pulmonar. Às vezes, se você transfixar só a pleura sem pegar alguma íntima pulmonar, você não vai ter a físsua aérea. Então, o teu pneumopára não vai dar. Quando você faz fazer uma punção e o paciente começa a tossir, é porque você é a pressão na pleura. Não necessariamente vai fazer um pneumopára. Você precisa de uma saída de ar. Só o ar que entra pela tua agulha na punção não é suficiente. Vou pegar uma torta. Gostei. A minha sugestão é de que se vocês tiverem um pneumopára que está grave, dependendo do tamanho do pneumopatório, exclui um pneumopára. Esse pneumopára vai piorar às três da manhã. Se você achar que dá para poder ficar observando, pera para o cirurgião ver, coloca um banquinho para lá, pera para ele ficar vinte e quatro horas, se o pneumopára se compensar ele está ali. Porque ele não vai chegar para poder drenar esse pneumopára. se você olha, é teoricamente sabendo. É. É que já é o suficiente para você olhar. É uma intervenção fácil, né? E assim, tu resolve um problema que pode ficar maior pelo... Isso não vai matar ele. Baixa isso. A mesma coisa que a gente quando pega um pó de traumatizado, faz a regra dos cinco tubos. tuba, lendo dos dois lados, asceceita, faz controle do dano, espera passar e vai retirando um de cada vez à medida que o ventre vai mostrar que o ventre vai mostrar. Não é isso que vai matar ele, mas se você não quiser ele estiver, eu vou matar ele. É a diferença de você eventualmente se antecipar, correr um risco de fazer uma lesão desnecessária ou chegar atrás. você tem que pesar isso. É claro que se o ventre estiver ventilando espontaneamente, eu vou esperar que tenha um terço para poder drenar. Se o ventre estiver em ventilação mecânica, o nosso doente ontem tinha... Estava fazendo pressão de pico de cinquenta. Chocado, dependendo de que durava a vaso ativa. Você não espera para poder drenar. Hoje de manhã está tendo um torque para ter sido. Outra coisa, eu acho que, assim, eu vi muito pouco choque destrutivo na minha vida. Eu fiz muito plantão. Muito plantão. Muito plantão. Gazei de ficar quatro dias no plantão. A gente fazia plantão aqui no Hospital das Nações quando a gente abriu aqui há uns e dois. de cálculo. Mas por que eu vi pouco? Não foi pouco. Não foi pouco. É pronto. Pneumotórico hipertensivo. Você pensa no pneumotórico hipertensivo habitualmente quando o doente tem trauma. Pneumotórico de pulmão maciço. Precisamente chegam atrasados várias vezes. E tamponamento pericárdico a não ser que tenha uma história clínica. A ecografia hoje salva a vida de vocês. Salva a vida no sentido de que você está constantemente podendo identificar a urbe. Não pode deixar mais passar um tamponamento pericárdico. Ele chocado tem que passá-lo. o leco e rapidamente você vê o leão pericárdico. Disfunção ventricular causada por derrame. O ventrículo direito estufado. O desvio do séptico para o lado contralateral. A dimensão da precarga. O ventrículo esquerdo. A tensão arterial. Vocês têm que estar crávicos. Eu vejo que vocês fazem um pouco raiz-x de tórax. Eu sou de uma época exagerada que a gente fazia raiz-x de tórax todos os dias. Aí começou a surgir um trabalho que o raiz-x de tórax não mudava a evolução. É verdade. Pedir para todo mundo não vale. Mas um doente para inventivação mecânica eu não posso acreditar que o doente piora e não tem um raiz-x de tórax feito na hora. Então eu vejo poucos doentes com vocês, mas os três últimos tinham complicações identificadas na raiz-x. As duas équinas morreram não por causa da équina, mas por causa da complicação pulmonar identificada na raiz-x. O doente do Vita até morreu porque tinha uma telectasia do pulmão esquerdo inteiro. Ficou com uma telectasia do pulmão esquerdo inteiro durante uma semana. É claro que um doente vai cheio de tórax. Uma telectasia completa com o pulmão direito esquerdo. Com o ecno não tem ecno que vai funcionar. É claro que ele vai morrer por problema da ecno. Uma hora a ecno para de funcionar. Mas não é isso. Mata os dentes. São as coisas que vêm juntos. Só que o obstrutivo vocês devem lembrar de vários que vocês podem ter pego primário fez um trauma torácico fez um pneumatórico super intensivo drenou e ficou bonitinho. Salvou tamponamento pericárdia. Mas isso é incomum na prática clínica. Vocês vão ver isso muito associado. Tramembolismo de pulmão se você pega um choque com um doente que internou por trauma e três dias depois ele volta a piorar é possível que ele tenha feito um trauma embolido de pulmão maciço. Os nossos choques é possível que ele tenha um trauma embolido de pulmão maciço. É possível que ele tenha um trauma embolido de pulmão que não seja maciço mas é isso que está fazendo o choque. Se você pega um doente bem e ele tem 40% 50% da argem pulmonar ele faz choque. E se você pega um doente com insuficiência cardíaca e ele faz 20% de perda da argem pulmonar ele precisa de 40%. Pega um doente com choque séptico que está ali com PO2 e FO2 de 100 com droga vasoativa de 5 05 ele faz trauma embolido de pulmão que compromete 15% da argem pulmonar ele choca. Ele precisa de 40% 50% da argem pulmonar. Os doentes não são puros não são bonitinhos são mistos. Tem o componente buvolento tem o componente obstrutivo tem o componente séptico tem o componente vaso filatado tem o componente cardiogênico todo doente séptico no segundo terceiro dia tem cardiopatia não é um choque cardiogênico é um choque séptico primariamente tem o componente fovolento tem o componente obstrutivo tem o componente é preciso tomar cuidado com todas essas coisas cada uma delas principalmente do obstrutivo tem mecanismos frequentemente cirúrgicos para poder tratar não precisa de estar comprometido 40% do hemitórico direito o choque obstrutivo um doente que está com PO2 e FO2 abaixo do Q100 que está fazendo droga vasativa um pouco de função comonar que ele perde ali você já vai precisar de aumentar bastante a tua pressão a tua FO2 isso pode aumentar significativamente para aquele doente um pouco da pressão média intratorácica esse aumento pequeno da pressão intratorácica causa uma diminuição de retorno de inúmeros causa um compromisso então hemodinâmico adicional mesmo que tem síndrome do compartimento muscular síndrome do compartimento abdominal síndrome do compartimento intracraniano hipertensão intracraniano nada mais é do que um síndrome do compartimento intracraniano você tem síndrome do compartimento torácico pouco descrito pouco conhecido quando um doente com tamponamento com animatório hipertensivo tem uma síndrome do compartimento humano não precisa ser drenada essa pressão aumentada intratorácica não precisa ser drenada uma barriga uma síndrome compartimental abdominal ou um catéter ventricular externo para poder drenar síndrome do compartimento intratorácico pôr um dreno dentro do tórax às vezes o dente vai acumulando acumulando o líquido acumulando o líquido ninguém dá muita bola vê aquele raio-x todo branco isso aí é derrame pleural vamos fazer volume vamos fazer diurético mas você não consegue fazer o doente urinar consegue fazer o doente urinar porque você você tem tanta pressão aumentada dentro do tórax tanta restrição ao retorno venoso ele não tem pressão de perfusão renal não consegue fazer doente urinar pode fazer uma ampola duas ampolas dez ampolas de elástico de urina precisa de pressão de perfusão renal imagina o dente vai acumulando líquido como é que fica a cava abdominal dele as veias renais elas vão ficando turginas o rim vai ficando precisa de descomprimir né a aula é legal por causa disso quando você vê aquela classificação dos quatro do choque ela é do vail de 1967 é isso qualquer uma delas essa aquela bonitinha da revisão do jane essa figura é linda diversos tipos de choque comprometimento o que a ECO pode fazer essa figura é um belo resumo manifestações clínicas independe do tipo de choque que são comuns com o déficit cardíaco alto o déficit cardíaco baixo a ECO pode te ajudar o próprio João Nevenção se entregando para a ECO Cardi que é defensor árduo ainda do capítulo de sua universidade legal